A Câmara dos Deputados aprovou, na semana passada, um projeto que limita a alíquota do imposto sobre a circulação de mercadorias e também serviços, ICMS, sobre os combustíveis, energia, gás natural, comunicações e transportes coletivos. E claro que para falar sobre esse assunto e outros também, eu recebo aqui no Balanço Geral o deputado federal, o delegado Marcelo de Freitas. Deputado, boa tarde para o senhor. Obrigado por estar aqui no Balanço para falar desse assunto tão importante. Boa tarde. Boa tarde, Du. Uma satisfação enorme comparecer aqui novamente ao Balanço Geral. É um prazer todo da gente. E quais são os benefícios da aprovação desse projeto para a população? Já começa falando assim, deputado. Nós compreendemos com clareza que o preço dos combustíveis no Brasil chegou a um patamar difícil de ser aceitado pela população em geral. O Congresso Nacional está buscando enfrentar essa questão e por esse motivo, uma das maneiras que se entendeu pertinente foi limitar o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias de Competência dos Estados, a no máximo 17%. Com isso aí, nós acreditamos que o preço dos combustíveis vai se estabilizar ou cair em alguns estados, permitindo que a população sinta um certo alívio, especialmente em suas movimentações, utilizando os combustíveis de um modo geral. Maravilha. Até porque o ICMS é Imposto Estadual. Agora, qual o impacto dele na economia, deputado? Essa questão é muito interessante. O Ministério da Economia reputa claramente o seguinte. Como o preço do combustível está aumentando substancialmente, a cada vez que o ICMS sobe junto com o preço dos combustíveis, a arrecadação também aumenta para o Estado. O Ministério da Economia entende que, com essa medida, os Estados como um todo não irão perder sua arrecadação. Ela vai continuar nos mesmos patamares do ano de 2021, o que permite a cada um dos estados de nossa federação planejar a sua execução orçamentária com tranquilidade, sem gerar maiores prejuízos ao cidadão, ao consumidor, que de fato está enfrentando preços estratosféricos dos combustíveis em nosso país. É importante ressaltar, Duque, que essa medida também vale para a questão da energia, da energia elétrica, que tanto também tem impactado a vida do consumidor brasileiro. Ah, sim. Agora, o projeto, então, segue para uma possível aprovação no Senado. E como é que deve ser essa decisão? Esse projeto foi aprovado essa semana na Câmara dos Deputados. Nós ficamos até a madrugada votando esse projeto. O Brasil adota um sistema bicameral, ou seja, tem duas câmaras. Um é a Câmara dos Deputados e o outro é o Senado da República. Toda vez que um projeto passa pela Câmara dos Deputados, necessariamente esse projeto tem que ser encaminhado ao Senado Federal. E é isso que acontece com esse projeto do ICMS. Ele foi para o Senado Federal. O presidente Rodrigo Pacheco, mineiro, nosso amigo, deve pautar esse projeto, assim que reunir com governadores, com secretários de fazendas e discutir o impacto disso nos estados. Repito, nós compreendemos que, levando em consideração a arrecadação do ano de 2021, o ano de 2022 não será prejudicado com esse projeto, já que o combustível subiu muito em 2021 e em 2022, e a arrecadação dos estados será a mesma. Agora, deputado, a gente tem que aproveitar a presença do senhor aqui, não podemos deixar passar assim, porque, já que o senhor está aqui no Balanço Geral para falar com a gente, aproveitar sobre a reforma tributária. Como é que está o andamento do projeto, deputado? Excelente pergunta, Du. Nós instalamos essa semana mais uma comissão especial destinada a discutir a proposta de emenda à Constituição 7, que também discute a reforma tributária. Nós temos um projeto de reforma tributária para o país. Eu, particularmente, defendo a ideia do imposto único. O que é isso? Nos moldes do que acontece nos Estados Unidos, eu entendo que nós temos que ter um único imposto no Brasil, entregando à população brasileira, no mínimo, com uma simplificação tributária, para que todos possam compreender com clareza o que de imposto está pagando. Então, ninguém compreende o manicômio tributário. Eu sou um dos atores, membro titular dessa comissão, e nós compreendemos que precisamos entregar à população brasileira simplificação tributária e redução da carga de impostos pago pelo cidadão brasileiro. Agora, deputado, nem sei se a gente pode falar sobre isso, mas é sobre essa polarização da política no país. É algo assim, até porque é ano eleitoral, esse final do ano tem eleições aí. Como é que o senhor vê, deputado? Eu vejo claramente que o cenário das eleições majoritárias nacional, ou seja, para presidente, ele se encontra altamente polarizado. O eleitor parece que já formou a sua opinião com relação a dois candidatos, ou seja, a Lula e Bolsonaro. E a gente espera que a melhor escolha seja feita pelo cidadão, sem emitir, obviamente, até porque nós temos um programa altamente sério, qualquer juiz de valor sobre qualquer dos candidatos. Parece que o cenário está polarizado e a eleição vai ficar dividida entre Lula e Bolsonaro. Agora, deputado, é importante também salientar que as pessoas que têm acesso às informações têm bastante cuidado em verificá-las, não disseminar fake news, porque isso acaba atrapalhando o processo eleitoral, a escolha do melhor, para a população, para a nação, tem que ter cuidado com a fake news, até porque polarizar, até porque disseminar é crime, né, deputado? Temos que ter muito cuidado, nós sabemos que as eleições estão altamente polarizadas, é muito comum a prática de divulgação de informações falsas. A rede social deu poder a muitas pessoas, deu poder ao cidadão mais simples, mas nós temos que tomar cuidado com informações falsas, informações fraudulentas. E, por esse motivo, é importante checar antes os fatos, antes de divulgar ou propagar alguma informação, para que a gente possa ter as eleições mais transparentes possíveis e que apenas a intenção do cidadão, a intenção do eleitor prevaleça e que a gente possa escolher os melhores nomes, as melhores pessoas no cenário federal, no Senado da República, no governo do Estado ou na presidência de nosso país. É isso aí, bem disso. Então, deputado, é só você ficar atento, né, quer alguma informação sobre o seu candidato, que você se identifica, sobre o partido, enfim, vá na rede social oficial dele mesmo lá, dá uma olhada em qual é a informação que está lá. É oficial, não vai ter nenhuma possibilidade de ser fake news, de esquerda ou de direita, tanto faz, você vai ter ali, ou de centro, né, faça ali a sua escolha, verifique, aí sim você pode até replicar, mas sempre tendo a certeza de que não é fake news, tá? Agora, deputado, o Norte de Minas, por exemplo, políticas públicas, como elas têm sido implementadas, né, aqui na região e que vale ser destacadas? A nosso sentido, nunca se executou tanto as políticas públicas quanto se tem executado agora. À guia de consideração, eu queria deixar claro que esse último final de semana nós instalamos, anunciamos em Itaiobeiras a instalação da hemodiálise, anunciamos em Montes Claros a instalação da hemodinâmica do Hospital Santa Casa, enfim, são várias obras estruturantes que estão vindo, o canteiro de obras a ponte sobre o Rio São Francisco está sendo efetivado, e a ponte vai sair, o assaltamento do trecho Urucuia-Pintópolis, da BR-135, no trecho Mangue-Tacarambi, são várias obras que estão sendo feitas, seja pelo governo estadual, seja pelo governo federal, e tem vindo para o Norte de Minas como nunca antes se fez. Eu acredito que o cidadão percebendo isso com clareza é possível compreender que as obras estão chegando, isso são fatos, isso não são opiniões, são fatos, e pode ser checados por qualquer um a olho nu, independente de posição política e ideológica. Maravilha, esse homem, rapaz, o tempo dele em casa é mínimo, que é só de um lado para o outro, de um lado para o outro, bacana. Agora, deputado, na semana passada a Unimontes completou, essa semana, na verdade, a Unimontes completou 60 anos. Tem investimentos destinados para a instituição, para a Unimontes? Tem investimentos, sim. Na verdade, eu só queria aproveitar o incêndio para dizer que a mulher está quase botando a gente para correr de casa. Mas assim, a Unimontes tem sido um grande celeiro na formação de profissionais excepcionais. Se olharmos os nossos juízes, promotores, delegados, os nossos médicos, quase todos passaram pela Universidade Estadual de Montes Claros, que completou, na última semana, 60 anos. Nós anunciamos para a Unimontes cerca de 3 milhões e meio de reais, mais de 2 milhões e meio para reforma, para construção, para finalização do auditório da Unimontes, ou teatro universitário, como queira chamar. Estamos anunciando também o doutorado institucional da Unimontes, anunciando alguns polos de pesquisas na reunião de Janaúba. Junto com o professor Padre Antônio Vilmar, temos buscado fazer da Unimontes um verdadeiro celeiro da formação de jovens profissionais para que todo o país receba esses profissionais, mão de obra qualificada e, sem sombra de dúvida, a Unimontes é uma instituição que merece o reconhecimento público de cada um de nós pelo trabalho que tem sido feito ao longo dos seus últimos 60 anos. Bacana, até porque a gente está falando aqui da Unimontes, porque é uma instituição importantíssima para o Norte, para o Noroeste, para a Zona da Mata, também para o Noroeste, Vale de Jequitiões, é muito importante. E 60 anos não são 60 dias, né, deputado? Até porque quase 20 mil alunos, também tem 3 mil funcionários, ou seja, é um trabalho que diretamente colabora para o desenvolvimento da sociedade, da população, para os estudantes, para as pessoas que pensam em atingir um patamar. Tem também a questão do hospital universitário, que também faz parte desse trabalho, e sim, que brilhantemente é homenageado positivamente, merecidamente, por 60 anos de trabalho. Ou seja, é uma data importantíssima, e o delegado bem disse, que o deputado falou bem aí, que sim, tem que ser recebido, beneficiado com várias verbas, né, deputado? Exatamente isso, Dulce, foi muito feliz em sua fala. Maior do que qualquer pessoa, maior do que qualquer um de nós, são as instituições. E a instituição, Universidade Estadual de Montes Claros, deve ser reconhecida, deve ser valorizada, e deve ser parabrizada pelos seus 60 anos de existência. E mais ainda, eu penso que cada um de nós, especialmente quem se formou na Unimontes, como eu, deve reconhecer e deve valorizar o trabalho dos professores, dos servidores que contribuem para a formação de jovens, que vão ingressar no mercado de trabalho com mão de obra qualificada. Bacana, deputado, queria te agradecer pela presença aqui, também parabenizar pelo seu trabalho, tá? Continue nessa pegada aí, tá bom? Que a nossa população agradece. Agora, portas abertas sempre, portas e janelas também. Precisou? Volta aqui para a gente bater mais um papo, falar sobre mais novidades, sobre esse trabalho que continua. Obrigado, Dulce, um prazer enorme voltar aqui no Balanço Geral, o programa mais visto de todo o Brasil. Obrigado, deputado.